E a Polícia Civil de Rio Preto está à procura de criminosos que invadiram pelo menos três apartamentos de um condomínio da cidade. Os imóveis não apresentavam sinais de arrombamento e a suspeita é de que os bandidos tenham usado uma chave mixa. Foram levados aparelhos eletrônicos, roupas e cerca de 18 mil reais em joias. O arrastão foi ontem à tarde. O síndico disse que já acionou a seguradora do condomínio e que vai avaliar se o seguro cobre os prejuízos de cada um dos moradores. A polícia já está com imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos que flagraram três suspeitos.